E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida com os aprovados na prova do Revalida. Hoje estamos conversando com a doutora Nayara. Vamos conversar com ela, saber que técnicas ela utilizou, como foi que ela passou na prova do Revalida, porque todo mundo acha que a prova do Revalida é o mistério, né? Não existe quem aprova na prova do Revalida, não conheço ninguém. Então eu trago um monte de gente que aprovou pra você tirar a sua visão. Você vai olhar e vai dizer, ah, beleza, entendi agora. Então vamos começar com a doutora Nayara. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Me conta. Primeira pergunta que eu sempre faço, né? Como foi que você me conheceu? Bom, pelo Instagram, através de uma amiga que te acompanhava. E quando a gente juntou pra estudar, a gente sempre usava suas dicas, né? Quando ela passava, e aí foi onde eu comecei a te seguir, te conheci. Entendi. Isso foi em que ano? Ou que prova foi? Como foi? O ano passado, quando eu estava na preparação pra primeira fase. Certo. 2021. Então já aproveitando. Me conta, foi a primeira vez que você fez a prova? Você já passou direto? Já fez duas vezes? Como foi? Foi a primeira vez. Tanto a primeira fase, quanto a segunda fase. Perfeito. Foi a primeira vez, graças a Deus, consegui de primeira. Então foi um estudante Nutella. Não sofreu. Foi logo dois meses. Eu sofri. Sem sofrência. Oh, meu Deus. Mas sofri bastante. Foi um ano bem longo. É verdade. A prova é muito cansativa. É muito cansativa. Mas me conta, como foi que você se preparou pra prova teórica? Bom, a prova teórica, eu falo que a minha preparação foi um pouco atropelada. Porque foi tudo muito rápido. Eu saí da faculdade no meio da pandemia. Aí demorou pra gente fazer a prova do grado. Então eu fiquei um período travada. E aí, quando eu consegui fazer a prova do grado e recebi o diploma, veio o edital da prova de 2021. Então eu tava naquele... Tentando me preparar, tentando entender. E já veio o edital e já tinha a prova em setembro. Isso era quase maio já. Maio, se não me engano. Então eu comecei. Eu tinha um curso que era vídeo, fazer questão. Mas eu não tava ainda muito direcionada. E aí eu fiz uma mentoria. Aí com essa mentoria eu comecei a entender um pouco mais de como funcionava o estudo para o Revalida. E aí, a partir daí, eu montei um grupo com as amigas. Aí foi quando eu te conheci, no caso. Já tava mais próximo da prova. Que a gente fez um estudo. Eu e mais duas amigas. A gente estudava junto, todos os dias, por videochamada. Entendi, entendi. Foi basicamente assim. Agora me conta. O que foi que o meu material ajudou na prova teórica? Ajudou em o quê? Que parte? Então, como eu te conheci mais no final, eu peguei poucas dicas. Mas assim, como a gente tinha um grupo e todos os dias a gente estudava, a gente juntava as informações. Por exemplo, eu tinha feito uma mentoria. Aí eu trazia algumas dicas dessa mentoria para o nosso grupo. Aí a minha amiga que te apresentou, que seguia você no Instagram e te acompanhava, ela trazia as suas dicas. Então assim, ela sempre falava, ah, o Rafael disse isso e isso nessa questão de tal ano. E aí assim, a partir daí, a gente foi pegando, foi juntando um pouquinho de cada. Então foi um conhecimento indireto, no caso. Isso, foi indireto. Foi trazido pela sua mãe. A primeira fase foi indireta. Eu lembro que você me contactou e pediu para participar do grupo gratuito para a prova, do curso gratuito. Isso. Para as pessoas que não entendem, para eu só explicar um pouquinho. Quando eu tinha tempo, então a gente fazia um curso gratuito para a prova prática e o curso pago. O curso pago da prova teórica e da prova prática. Mas também eu fazia o curso gratuito. Então muitas pessoas tiveram a oportunidade, entraram no curso gratuito. Aí eu quero saber agora o que isso te ajudou na sua preparação para a prova prática, o curso gratuito. Ao meu ver hoje, eu falo que foi o principal. A base do meu estudo foi o seu curso prático gratuito. Porque eu não tinha ainda o resultado da primeira fase. E eu achava que eu não tinha passado. Aquela incerteza. Porque eu sou um pouco diferente do pessoal. Todo mundo corrigindo a discursiva. Falando, ai, eu tirei 29 e tanto. Eu não sei como corrigir. Eu não sei o que eles vão aceitar. Como que corrige? Então, fiquei ele dependendo. E o seu curso foi antes do resultado. Aí as minhas amigas que eram o grupo, a gente falou, bora entrar. Bora entrar, porque a gente não está estudando mesmo. Não sabe se estuda para a primeira ou não sabe se já vai para a segunda. Então eu falei, beleza, eu vou entrar. E foi aí que a gente fez uma entrevista, fez para participar. Tinha um grupo e depois a gente se subdividia, né? Então, ai, a partir disso eu comecei a ver suas lives. E eu tentei entender o esqueleto, né? Que era o checklist. Porque a segunda fase, ela é completamente diferente. Completamente. Então, eu estava querendo entender a prova. E com você, eu entendi. Foi basicamente isso. Que você tinha que ter um esqueleto na cabeça. E independente de qual fosse o tema. Com aquele esqueleto, você desenrolava. Então, foi basicamente o que eu aprendi com você. Me conta, o que é esqueleto? Você está falando de esqueleto? As pessoas não sabem o que é esqueleto. O que é que é esqueleto? Explica para a gente. O esqueleto seria o que você vai fazer na prova. Na hora da prova. E basicamente é o acolhimento, né? Se identificar. Depois a anamnese. Depois o exame físico. E o final que é a conduta, né? E orientações. Então, esse é o esqueleto. É a divisão do atendimento, né? E aí, a partir de cada tema que você dava as aulas, né? Você dava o esqueleto. E aquilo ali ficou bem marcado na cabeça. E é basicamente isso. Qualquer tema. Pôs o esqueleto na cabeça. É fácil de seguir. Perfeito. Entendi. Eu acho muito interessante, assim, os alunos. Sejam eles quais sejam, né? Porque você é minha aluna. Não teve jeito. Você entrou no curso. Você é minha aluna. Lógico que o curso não é a única coisa, não é a única referência que a gente tem de conhecimento. Como você já vinha com uma bagagem grande, outras pessoas também já vêm. Mas eu acho que o maior mérito do curso que eu faço não é o conteúdo do curso. É a estratégia. Porque é totalmente diferente. Como eu falo, o que faz o cara aprovar no Revalida? É a estratégia correta. Não é o conteúdo. Porque o conteúdo a gente já tem. É o que eu falo para os alunos. Eu digo, olha, você quer saber sobre hipertensão? Coloca aí no YouTube. Vai escrever aí. Aula de hipertensão arterial. Vai aparecer no Saná, MediCell, MediCur. Todo curso gratuito para você. Mas a estratégia para você passar é diferente. É outra coisa. Rafael, você falou uma coisa certa que eu não estava sabendo me expressar. Eu aprendi com você, principalmente na segunda fase. Porque na primeira, eu peguei meio que o bonde andando, né? Com você indiretamente. Mas na segunda, eu peguei a estratégia da prova. Então, com a estratégia, uma coisa que eu senti falta da minha parte. Porque, igual eu te falei, eu fui meio atropelada. Porque até a teoria estava um pouco fraca. Por causa que, no primeiro ano que eu comecei a estudar, eu já fiz a prova. Então, assim, eu achei que faltava um pouco de teoria. Mas a estratégia para chegar lá na hora e estar com ele na cabeça. O que eu tinha que fazer, eu aprendi com você. Então, assim, eu mandei mensagem, assim, que eu acalmei os ânimos. Eu falei, olha, muito obrigado. Porque o TITS Revalida, ele foi, assim, fundamental na minha aprovação. Mas é isso que eu acho massa. O que eu acho massa é isso. Você vê, eu não mandei mensagem para você. Eu não mando mensagem para os alunos. Aí, o pessoal fica mandando assim. E aí, quantos aprovaram? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei os que falam comigo. Então, até agora, até um determinado momento. Se você é um aluno que aprovou também e fez curso. Até um determinado, foram 94. Estão juntando todo mundo que falou comigo. Foram 94 que aprovaram. E aí, onde é que está? Aí, eu vou dizer novamente. Não é uma coisa só que faz você aprovar no Revalida. É uma série de coisas. Agora, lógico. O curso gratuito, ele é a parte de mentorias. Ele tem as aulas. E a gente dá alguns materiais gratuitos. Porque checklist, meu amigo, você tem checklist demais. Então, não é o checklist também que faz aprovar. É o que eu digo. É a soma dos fatores. A estratégia dos grupos, que a gente divide em subgrupos. E aí, algumas pessoas aproveitam, outras não. Mas é como é uma coisa gratuita. E é isso o negócio. Hoje, agora, por exemplo. Quando eu digo que muita gente do meu curso gratuito aprovou. Aí, o povo fica mandando mensagem para mim. Rafael, pelo amor de Deus, deixou a gente estar no tempo do grupo gratuito. Só que agora, não tem mais. Porque agora, eu não tenho mais tempo. Eu estava estudando a prova. Estava fazendo, né? Então, agora, vamos ver como é que vai ser no futuro. Mas me conta. É uma pena. Porque, assim, foi maravilhoso. Mas é aquela coisa, né? São as coisas que a gente pode fazer quando a gente tem tempo. Então, hoje, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo live de manhã, né? Às oito horas da manhã, eu deixei essa live. Porque é sagrado. É um horário que eu posso. E essa live é tão especial. Que se eu não tiver tempo, eu boto para seis horas da manhã. Mas eu faço. Faço de todo jeito. Até quando eu estou no curso, fazendo o curso prático, eu boto para seis horas da manhã. E mesmo assim, eu faço. Porque eu sei que é importante. Tem pessoas que não têm dinheiro de pagar nenhum curso, né? E aí, ajuda demais. Pelo menos, o direcionamento a pessoa já tem. Mas me conta. Como foi que você se preparou na totalidade? Coisas que você fez para a prova prática. Que dicas você daria para quem vai se preparar? Bom, então, é o que tem muita gente já me perguntando isso. Ah, eu quero dica, eu quero dica. Falo assim, olha, para mim funcionou o seguinte. Eu fiz com você, né? Antes de saber o resultado. Então, depois que saiu o resultado, a gente estava naquela incerteza se ia ter a prova ou não. Então, ficava assim. Ah, compra curso, não compra. E não sei o quê. Beleza. Então, eu mantive estudando com o seu curso gratuito. E aí, quando foi mais para o final, aí eu senti uma necessidade de fazer um curso presencial. E aí, na época, acabou que eu fiz o médio curso. Que estava mais acessível para mim lá no momento. E aí, fazendo ele, eu percebi que a minha teoria estava fraca. Mas como eu já tinha treinado em grupo, com colegas. Eu fazia a sua aula, que era todo dia você liberava uma na live. Eu falei, então, o que eu vou fazer agora? Eu já sei o esqueleto na minha cabeça. Eu já sei a estratégia. Então, eu vou melhorar o que eu acho que está em falta, que é teoria. Então, eu voltei para estudar teoria. Não deixando de ler um checklist por dia. Mas, assim, para mim, foi essa forma. O presencial me fez ver o que faltava para mim. Então, foi ótimo eu entender o esqueleto primeiro. Depois, eu fiz o presencial e vi o que faltava. Então, basicamente, a minha preparação foi essa. Deixa eu... Isso é massa o que você falou. Isso é muito massa. Porque a gente vê, assim, as coisas que são fundamentais para aprovação na prova prática. E na prova teórica também. Você, um efeito colateral de fazer em pouco tempo as coisas é isso, né? Que ficam muitas lacunas no conhecimento. Então, por exemplo, é por isso que eu estou dizendo. Saber o que o Revalida quer que você saiba é muito importante. Que eu acho que foi uma coisa que faltou para você lá no começo, na preparação da prova teórica. Quem vem comigo já se preparando desde a prova teórica, o cara já se acostuma. As coisas que você tem que saber. Porque o Revalida, ele sempre... Seja na prova teórica objetiva ou discursiva ou na prova prática, ele sempre pergunta as mesmas coisas. E é isso que você está falando da teoria. Ah, eu não sei, eu vejo o checklist, mas aquilo me falta. Falta aquele conhecimento específico sobre aquela coisa. Então, vamos falar dessas coisas que você falou aí. Você disse que foi importante voltar para a teoria, foi importante fazer o presencial e foi importante ter a estratégia na cabeça. Essas três coisas, eu achei massa. O jeito que você dividiu, para mim, foi muito legal, muito perfeito. Basicamente assim, o jeito que eu vi como eu precisava estudar. Massa demais o que você falou exatamente. Então, preste atenção. Vamos colocar uns exemplos agora de algumas pessoas que podem fazer aí o Revalida. Então, se você acontecer de você, assim, sair o edital e você vai fazer rápido, então, possivelmente, você vai ter um déficit nessa questão do conhecimento para fazer a prova. Então, como você vai se preparar mais rápido, então isso pode te faltar um pouquinho. E aí, não tem problema, você vai correr atrás do prejuízo na preparação posterior. Então, isso é muito massa. A estratégia é fundamental, porque sem a estratégia você não vai. E a questão do presencial. Como foi o seu curso presencial? Vamos falar um pouquinho do curso presencial, para as pessoas entenderem como é o curso da MedCell. Não é isso que você falou? Do MedCurso. Ah, MedCurso. Isso, é o CPMed. Isso, é o CPMed. Perfeito. E o que eu gostei demais nele. São dois dias e eles colocam a gente para fazer prova. Como se fosse a prova do Revalida. Então, para mim, o que foi, foi assim, tirou o Band-Aid. É como se tivesse tirado um Band-Aid. Aquele medo que talvez eu sentiria a primeira vez lá na hora da prova, eu senti ali no curso. Entendi. Então, é onde me ajudou a preparar o meu psicológico. Porque eu vou falar uma coisa. Segunda fase, o psicológico tem que estar assim, ó. Acho que mais do que a própria teoria que seja. Você tem que estar com ele muito em dia. Porque é o que abala. No primeiro, no segundo dia de prova, eu fiquei um pouco nervosa. E quase que isso me desencadeou, assim, uma série de erros por causa do nervosismo. Então, no curso presencial, foi isso que me ajudou a dar uma segurada, sabe? No nervosismo. E falar, poxa, é essa adrenalina que eu vou ter que ir na hora. Então, respira. Aí foi isso. Foi basicamente isso. Foi tirar o Band-Aid da hora da prova. Entendi. Você fez muitas estações sozinha ou as estações foram em grupo? Como é que foi as estações que você fez lá? Então, é como o tempo era bem curto. Porque o resultado, se não me engano, saiu dia 26 de outubro. E dia 22 de novembro, que saiu a edital para a prova. E a prova já seria 18 de dezembro. Então, foi basicamente, assim, um mês de preparação. Eu comecei em grupo, né? Fazendo alguns checklists. Mas eu acho que foi umas duas semanas só que eu treinei em grupo. O restante foi eu e eu. Lendo checklist e lendo teoria. Mas eu falo no curso que você fez. A parte lá presencial. Era em grupo ou sozinho? Ou era mesclado? Quantas estações você fez como é? Não, eram grupos. Era dividido em grupos. Aí a gente tinha aulas em algumas estações. E aí, cada período do dia, tinha a prova. Aí, por exemplo, eram 10 pessoas. O nosso grupo, 10 pessoas. E essas 10 pessoas faziam a prova simultaneamente. Entendi. Mas durante o dia eram cursos e eles iam mostrando a mesma coisa. Um esqueleto a seguir. Algumas situações. Alguns temas que são possíveis de cair. Então, basicamente, é isso. É um grupo. E depois, na hora da prova, é você sozinho. Mas simultaneamente com outras pessoas fazendo. Quantas estações você fez sozinha no curso? Foi 10 no primeiro dia e 10 no segundo dia. Foram 20 estações. 20 estações você fez sozinha. Só você e as outras estações você fez em grupo. Grupos de 10, 15 pessoas. Isso. Ok, perfeito. Então, é assim, estações, onde você está com um grupo de pessoas. Cada um faz um pedaço da estação, né? Isso. E no final do dia, 10 estações cada pessoa faz sozinha. Então, são 20 estações que você faz sozinha. 20 estações que você faz sozinha. Perfeito, perfeito. Eu acho que o que é mais válido em um curso presencial é você fazer estações sozinha. Porque é isso que faz você aprender. Porque se você for lá e você chegar lá e você treinar pouco e ver as pessoas treinarem, eu acho que não serve muito ver outro treinar. Mas você fazer é muito válido, né? Sim, e o que eu acho interessante desse que eu fiz, é porque a gente é avaliado como se fosse na prova. Isso, é bom. Então, aí no final do dia, você entra no aplicativo e você vê a nota que você tirou. Aí foi onde eu dei uma desesperada. Porque algumas estações eu praticamente zerei. Aí eu falei, gente, a prova é menos de um mês. E aí? O que eu preciso melhorar? Aí eu fui ver. Foi a hora que eu falei, ó, eu preciso melhorar a teoria. Entendi. Então, vamos ler teoria até o dia da prova. Foi basicamente isso. Entendi, perfeito. Ah, e me conta, você fez a teórica, passou, fez a prova. Você precisou de recurso ou você passou direto? Precisei de recurso. Precisei de recurso. Fiquei por causa de 1,1. 1 ponto. Direto, assim, você ficou logo por causa de 1,1. 1,1. Exato. Como foi a diferença dos recursos? Como foi? Você que fez, você contratou alguém para fazer? Como foi? Então, eu tive um certo problema. Porque como essa segunda fase tudo estava muito novo, até a gente, eu não sabia como que funcionava. Eu contratei antes de saber uma pessoa. E a gente, eu e meus amigos que contrataram a mesma pessoa, coincidentemente, sem nem ter conversado, depois eu descobri que muita gente tinha contratado essa mesma pessoa. E aí, quando chegou o dia do recurso, ele mandou, eu vou falar uma coisa. Nossa, graças a Deus eu consegui ver os meus vídeos, eu anotei o que precisava. Porque quando eu recebi o recurso, então acabou que eu que fiz. Eu paguei uma pessoa, foi ruim. Então, assim, eu acabei que eu paguei. E valeu só para ele me dar um modelo de recurso. Que aí, em cima do que ele me mandou, eu que eu tinha pegado de nota lá, que foi o que eu coloquei. E foi o que eu consegui, graças a Deus. Quantos pontos lhe devolveram? Porque, uma observação. Por que você precisa de recurso? Porque a prova é mal corrigida. Não é porque você não fez aquilo ali. Doutora Nayara, ela fez e não colocaram a pontuação dela. Então, você aí fez os recursos. Quanto foi que lhe devolveram de recurso? Então, quando eu fiz o recurso, eu pedi... Eu pedi não, né? Eu achei, na prova, 9, quase 10 pontos para pedir. E aí, foi me devolvido 4,5. 4,5. 4 pontos para isso. E desses pontos que você conseguiu devolver, que eles lhe devolveram, quanto foi você que fez o recurso e quanto foi o que você pagou que tinham feito o recurso? Eu vou te falar uma coisa. Eu te falo que acho que um ponto foi o do cara que fez para mim. O restante foi eu. Está vendo como é importante essas coisas? A pessoa acha que porque vai estar pagando alguém, ele vai fazer bem feito. É por isso que eu tenho muito cuidado. Eu não conheço. Nunca ninguém fez recurso para mim. Então, eu não sei se a pessoa faz bem. Eu vejo pessoas falando de alguém, né? Alguém fala bem. Ah, fulano fez bem o recurso. Ciclano fez bem o recurso. Aí, eu vejo. Aí, eu sempre digo quando alguém me pergunta. Eu não faço recurso porque eu acho uma responsabilidade muito grande. É difícil fazer recurso. Você tem que saber fazer. E aí, quando alguém me pergunta, eu digo, olha... Eu não sei se a pessoa faz bem. Mas, eu conheço três pessoas que fazem. Conheço essa, essa e essa. Aí, eu indico por alguém que falou. Mas, eu já deixo claro que eu não conheço o trabalho da pessoa. Porque aí, depois a pessoa vai vir me cobrar. Dizer, olha... Nossa, então... Isso é tão complicado. Porque depende da nossa vida, né? Porque... E se eu não tivesse visto o meu vídeo confiado na pessoa? Mas, ainda bem que, igual eu falei, uma decisão tão importante, né? Porque era um ponto. 1,1 que eu precisava. Eu ia colocar na mão de uma pessoa que eu nem conhecia. Eu falei, não. Eu vou conferir o trabalho dele. Então, eu vou assistir os meus vídeos. E, assim... Eu achei, de primeiro... Minha prova foi muito bem corrigida. Quando eu peguei o espelho, eu fui lendo. Eu falei assim, nossa... Se eu fiquei por um ponto, é porque, realmente, eu deixei de caprichar na hora. Mas, quando eu vi o vídeo, eu falei... Gente, é muito detalhezinho que passa despercebido, assim, ó. Lógico. E eu nem culpo quem corrige. Porque é complicado mesmo. Talvez a pessoa não entende o termo que foi usado. É uma sequência de fatores. Então, assim... Ainda bem que existe esse período de recurso. Porque mostra que vale é pra isso, né? Porque deixa uma coisinha e escapa. E a gente que precisa tanto, não deixa escapar, né? Porque, quando eu vi tudo, eu anotei tudo. Eu falei, de jeito nenhum. Minha nota tá aqui, ó. Eu quero ela. Mas isso é o que eu digo, olha. Assim, muitas pessoas me perguntam sobre cursos pra fazer. Aí, eu sempre digo, olha. Tem esse curso, tem aquele curso. Mas eu não indico nenhum. Sabe por quê? Porque você fez o curso. Você fez um curso e você sabe. O cara que faz o curso, ele não sabe como é a prova do revalida. Não sabe. Só quem sabe é quem faz. A única pessoa que entende como é a prova do revalida é quem faz. Por exemplo, uma dica que eu dou no meu curso prático, por exemplo. Eu digo assim pras pessoas, olha. Lá no curso presencial, de 90... Eu falo, ah, primeiro, eu faço 90 estações. Por que eu faço 90 estações? E é só o cara que faz. Porque se você... Como eu disse, a teoria. Se você não fizer, você mesmo não fizer, pra mim não adianta de nada. Não adianta você fazer 10 estações. Ah, eu vou ver 50 estações outra pessoa fazendo. Pra mim não serve de nada. Serve você fazer. Aí, beleza, aí já tem isso. Eu acho que tem que ser feito muitas estações. Então, meu amiguinho, quando você for comprar um curso, olha o que tem mais estações pra você fazer. Porque isso vai ajudar você a aprovar. Quanto mais você fizer, melhor vai ser pra você. E agora, olha e veja como é importante. Uma coisa que eu disse pra meus alunos, olha. Primeiro, o checklist que esses cursos geralmente fazem, não tô falando do seu específico, mas os que eu vi, eles são diferentes do checklist do revalida. Aí o que acontece? O esqueleto que eles seguem não é baseado no esqueleto do revalida. É no dia da residência. Aí o que acontece? O que acontece? A ordem que você fala as coisas influencia no resultado. Porque o cara que tá corrigindo, ele tá com o padrão do INEP. Aí você fala numa ordem diferente daquele padrão do INEP. O que acontece? Às vezes o cara não vê. Não vê porque o jeito que você fala, que você pergunta as coisas, é em outra ordem. Aí você pergunta às vezes lá na frente. Então, o que eu digo? Olha, o esqueleto que a gente dá, pergunte exatamente nessa ordem pra você não sofrer. Tanto é que pra mim, olha, você vê. Porque 80 a 90% das pessoas que fazem a prova precisam de recurso. 80 a 90% precisa de recurso porque é mal corrigida a prova. Mas pra diminuir a chance de você ter o recurso, o que é que você faz? Você tem que ter estratégias já na hora de você fazer a prova pra minimizar o dano. Então, por exemplo, uma essa é falar na ordem. Outra coisa, chamar a atenção pra quando fazem alguma coisa que você não pediu. Então, sei lá, você não perguntou uma coisa e lhe falou. Na mesma hora, você tem que parar o que você tá fazendo. Você tem que dizer, ainda bem que você falou isso. Era a próxima coisa que eu ia te perguntar. Então, essas coisinhas bestas, que só quem faz a prova, que já sabe que na hora do recurso vai sofrer, a gente já se prepara antes. Então, é muito importante saber essas dicas. Você conversar com alguém que fez a prova, meu amigo. Porque agora você sabe. Se alguém me perguntasse agora, ó, e aí, o que é que eu preciso saber de dica pra fazer a prova? Você vai dizer um monte. Agora eu tenho um monte de dica. Você vai dizer um monte. Se quiser, eu falei, senta e escuta, porque agora eu tenho altas dicas. Agora me diga, o cara que faz uma prova de residência, ele sabe o que é a prova do revalida? Não sabe. Sabe, não é a mesma coisa. Diferente demais, entendeu? Total. A mesma coisa do recurso. Ó, se o cara... Quem é que vai fazer, eu acho, na minha opinião, quem é que faz bem um recurso pra prova do revalida? O cara que já fez um recurso pra prova do revalida. Não o que faz pra outra prova, porque é diferente. Quem já fez e quem tá precisando, quem é dono da prova. Por isso que eu falo, quem quer fazer recurso, seja você. Vá atrás, veja como que é feito. E a partir daquilo ali, você faz. Porque eu percebi isso com essa segunda fase. Porque na primeira, eu participei daquele do geral, né? Porque querendo ou não, ajuda todo mundo. Lógico. E é muito mais difícil, porque tem que usar referência bibliográfica. É o mais chato. É esse da segunda fase, não é assim. É... Você mostra o minuto que você disse e o que tá lá no checklist. Tá bem mais tranquilo. É lógico. Então, eu falo, nada melhor do que você mesmo fazer o seu, porque você sabe do que você precisa. Verdade. Verdade, doutora. E quando você abriu o computador lá, abriu o computador até, o cara imagina quebrando o computador. Quando você abriu a página do Inep, e tava lá aprovada, como foi a sensação? Meu Deus. Um misto, mas alívio. É desespero de falar assim, meu Deus, eu tô vendo isso aqui mesmo. É felicidade. É uma descarga, assim, que você fala, meu Deus. E agora? É isso mesmo? Eu tô me beliscando. Eu tô enxergando esse trem verdinho aqui mesmo. Então, assim, mas mais do que nunca, é uma sensação de alívio. Alívio, assim, de respirar fundo e falar, eu consegui, graças a Deus. E aí você vê, né? O que eu acho massa da sua história, que o que me chamou mais atenção na sua história foi o seguinte, é que a todo momento, você esteve à frente da responsabilidade pela sua prova. Você começou dizendo, ah, a gente não pode ficar culpando outras pessoas por aquilo que nós fazemos. Ah, o cara me mandou lá o recurso, e eu, eu fiz. Ah, eu aproveitei aquilo que o curso tinha pra me oferecer, tanto pra parte teórica, como pra parte prática. Então, você foi, você que teve à frente de todo o processo, né? Apesar das coisas que aconteceram, apesar de tudo que aconteceu, você tava ali pra solucionar, vamos dizer assim, os pequenos detalhes, e você soube manejar cada uma das etapas. Muito massa. Não, bem isso mesmo, porque é igual a gente já tinha conversado. É uma prova que depende de mim, depende de você. Então, assim, a gente tem que fazer a parte que cabe a nós. A gente sabe que lá durante a prova tem um monte de coisa que influencia. Eu tive uma estação que foi corrompida pela mulher que tava gravando. E na hora eu não soube lidar com isso, não falei nada. E me atrapalhou em uma questão. Só que eu pedi no recurso, mas como eu agi normal, não me deram. Então, assim, eu que sou a culpada, talvez, desse, de não ter conseguido. Então, assim, tudo depende de mim. O que depende de mim, o que depende da pessoa estar ali pra fazer, então é você. Agora, se um fator externo atrapalhou, então, peraí, calma isso aqui, e não dependeu de mim. Mas o que dependeu, eu consegui solucionar? Não, eu não consegui. Deu certo? Não, não deu certo. O que eu posso fazer pra isso? Então, eu tenho muito isso bem marcado na minha cabeça. O que depende de mim, eu que tenho que resolver. E se eu não resolver, aí a culpa é minha. Perfeito, perfeito. Tem mais uma coisa que eu queria te perguntar, que eu queria saber, que é uma coisa importante pra mim. Como eu falei pra você quando a gente começou a gravar a entrevista, eu disse, olha, isso aqui é pra eu aprender. Eu tô aqui pra aprender com a sua experiência. Eu já aprendi um monte de coisa que eu achei fenomenal dessa nossa conversa. E tem mais uma coisa que eu queria que você me ajudasse. Dos temas que a gente propôs como mais importantes pra prova. O que a gente faz? Essa lista de temas e a gente oferece pra você determinados temas que, na minha visão, eram os mais importantes pra prova. Então, eu acho que foram ou foram 40 ou foram 50 temas. Um negócio assim. Então, a gente faz a base do esqueleto e aí pega os temas que eu acho que eu coloco na minha cabeça como mais importantes. Esses realmente foram temas importantes? Foi o que você esperava? Ou chegou lá e foi totalmente diferente do que você esperava? Não, foi tudo. Se não me engano, eu não conferi, mas abdômen agudo, obstrutivo caiu e você tinha dado aula. O hericultura caiu e você tinha dado aula. E vários outros. Esse aleitamento materno. Tudo isso estava incluso. Tudo que você falou nas suas aulas, quem acompanhou. Se teve o esqueleto na cabeça daquilo ali, metade da prova foi feita ali, basicamente. Planejamento familiar. Tudo. Tudo em algum momento você disse. Todos. Dentro das suas aulas, todos foram ditos. Não, quando eu vi, eu fiquei assim, gente, eu vou assistir tudo isso. Olha que coisa boa. Não foi nada fora da casinha. Porque o meu medo da prova prática e da teórica também, porque tinha discursiva. Eu sempre tive muito medo porque todo mundo tem uma coisa que assim, ó, quem já passou e vai conversar com alguém que vai fazer, foi um medo tão grande que eu já cheguei no Revalida já com medo. Falei assim, isso é impossível. Eu estou indo lá fazer porque eu tenho que fazer. E não é assim. É muito possível. É muito possível. Tá? Eu estou aqui de prova. Primeira vez que eu tentei, graças a Deus, as duas eu consegui. Então, assim, você tem que saber a estratégia certa pra conseguir. E não dar ouvidos pra quem fala que é impossível, porque impossível não é. Tudo tá ali, ó. É você estudar, você não querer ficar. Talvez um tema ou outro, às vezes, é uma coisinha mais distante da realidade. Mas o que tá ali no dia a dia, tudo é o que cai. Mas é isso que eu fico revoltado. Porque as pessoas, elas fazem um monstro de uma coisa que é tão simples, né? Aí o cara fica revoltado comigo. Porque quando eu faço na live, eu digo, fácil de merda, é muito fácil, aí o cara fica com raiva. Mas é a realidade. Não é fácil porque é fácil. É fácil porque se repete. Então eu já sei como é o padrão. Aí quando eu pergunto pra você assim, doutora, foi o que você esperava? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu quero saber dos meus alunos se o que a gente fez foi compatível com a prova. Porque se você dissesse pra mim assim, ah, Rafael, não foi nada a ver. A prova foi totalmente diferente do que você falou. Aí eu tinha que ficar preocupado. Porque aí eu tava fazendo o curso, pra eu ser bonitinho e não era pra que vocês aprendessem. Então quando você disse pra mim assim, Rafael, foi exatamente aquilo que você falou. Aí eu tava preocupado. Aí, meu amigo, aí é bom demais. Porque eu sei que eu estou indo pelo caminho certo. Como eu quero... Eu coloquei como propósito de vida realmente. Lógico que o tempo vai reduzindo, a gente não vai dando tempo. Porque por que eu faria hoje live de manhã? Eu já tenho meu curso, já tô aí. Então eu faço porque eu sei que tem pessoas que não vão conseguir pagar o curso e que vão estudar. E beleza, eu tô fazendo ali. A mesma aula que eu dou lá no meu curso é a mesma aula. Inclusive, eu sou tão preguiçoso, você tem uma ideia, que eu gravo as aulas do curso nas lives. Eu abro ali, aí gravo a mesma aula. Desculpa, eu tô de ladinho aqui, porque eu tô gravando aqui pra aula, que vai ser depois. Exatamente, exatamente. Então é a mesma aula, não tem nada diferente. A diferença é que a do curso é bonitinha, tá ali, tem um slide, tem um monte de coisa. Mas quem não tem condições de pagar o curso, não tem problema, pode ir nas lives, que é a mesma coisa. A mesma coisa em relação à qualidade da aula. O que foi proposto foi o que foi da prova mesmo. Então seguir suas aulas é como eu te falei, o período de estudo pra quem saiu da teórica de 2021 pra prática foi muito curto. Então, pra você desligar, virar a chavinha de uma prova teórica que é totalmente diferente o jeito de estudar e começar a entender o jeito de uma outra prova que já tava ali. Então assim, como eu disse no início, o esqueleto que você ensinou, se não me engano, foram 40 e poucas lives que você deu com temas que foram que deu na prova. Então foi fundamental. Doutora, quero lhe agradecer muito pela sua participação. Eu sei o quanto é difícil a gente parar pra poder fazer uma entrevista. A gente já desmarcou, deu certo dessa vez que eu consegui fazer. Mas eu quero te agradecer. Te agradecer, primeiramente, pela sua disponibilidade de passar conhecimento. Porque uma entrevista dessa nada mais é do que conhecimento. Você passando a sua experiência e tá passando conhecimento não só pra mim, como pra várias outras pessoas. Então eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade. E outra coisa, eu quero lhe parabenizar porque passar no Revalida é bom demais. É difícil pela prova, não pela prova, pelo processo. Um sorrisão. Mas é bom demais. Então eu queria que você desse as suas considerações finais pra gente terminar a nossa entrevista. Olha, primeiramente, eu que agradeço, sabe? Quando eu te mandei mensagem foi justamente por isso. Porque eu reconheço o seu trabalho, ele mudou, mudou tudo na minha vida. Fez diferença na minha vida e foi o que ajudou também a minha aprovação. Então eu quero muito te agradecer, te parabenizar, porque você também aprovou no Revalida. Isso é só quem passa mesmo pra saber a felicidade que é isso, o alívio que é. Então, e deixar aqui pra quem tiver perante a isso, que vai passar pelo Revalida, não ter medo. Não ter medo da prova, porque é só uma prova. E que dê tudo certo. E se não der, não desanime, porque assim, às vezes a gente fala não tá medindo conhecimento. Ali é só uma questão burocrática que você tem que passar pra mostrar que você tá apto a qualquer coisa. Então assim, relaxa, faz o que pode, busca o que que tá precisando e assim, dê o seu melhor. E tenha certeza que vai dar certo. E se Deus quiser, todos vão ser aprovados conforme precise, né? Então é só isso que eu tenho que dizer mesmo e agradecer. Obrigada por tudo. Maravilha, doutora. E o mais legal do Revalida é que não tem quantidade de vagas. Então ele soluciona aquele problema inicial que nós tínhamos na medicina no Brasil, que a gente tem uma quantidade de vagas pra poder entrar na faculdade. Então o Revalida, ele dá essa possibilidade pra qualquer médico que queira fazer a prova, ele entrar no Brasil. Se ele tiver aptidão, aí ele resolve o problema. Maravilha. É difícil o processo? É complicado demais o processo? Vai ser complicado? Vai ter humilhação? Mas é a melhor forma da gente entrar no Brasil? É por isso que eu faço, eu foco no Revalida do Inep, porque eu acho que ele é o mais periódico, o mais certinho, o menos variável. Não varia tanto as coisas que acontecem, é por isso que eu invisto mais tempo nele. E tem uma coisa também, né, quando a gente passa a questão de falar assim, ó, pronto, se alguém apontar o dedo pra mim, porque a gente sabe que existe preconceito e tudo mais, quem informa fora. E hoje eu tô vendo uma coisa, eu passei, e todo mundo que vem me parabenizar fala assim, nossa, parabéns, doutora, que você passou, eu já me olho com outros olhos. Então assim, a gente vê que faz uma diferença, isso é diferente, você passar, falar assim, nossa, eu consegui, foi mérito meu. Então assim, por isso que eu, quem tá nessa jornada, eu desejo tudo de melhor mesmo, porque não tem coisa melhor do que você ver seu nome lá, assim, ó, aprovado. Maravilha. Meu amiguinho, você que assistiu esse podcast, eu espero que você tenha curtido aí, e não deixa de dar o gostei, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui embaixo, tudo que você achou interessante, coisas que você teve dúvida, escreve aqui embaixo que alguém vai te responder, se Deus quiser. Papai do céu, abençoe todos vocês, nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchau, até mais.